Nós jovens precisamos conquistar muito e não podemos parar. Participe do primeiro encontro da Juventude Organizada de Valença e venha fazer valer os seus direitos, conhecendo as políticas públicas de juventude e dando a sua opinião. Dia 14 de abril às 8 da manhã, no CEMEP, ao lado da Igreja Matriz. Vamos juntos por uma Valença possível!